Esse é meu peso hoje, do dia 4, do 7 de 2023. Observe uma coisa, de ontem pra hoje, o meu peso baixou 800 gramas. Provavelmente é glicogênio, devido à alimentação que eu fiz e também o treino que eu fiz ontem. Por quê? Porque eu não tô tão retida pra baixar tanto peso assim, de ontem pra hoje. E gordura também. Então, aqui no meu caso, é glicogênio. Provavelmente é glicogênio. E aí, se eu continuo o protocolo como tá lá, aí a partir de amanhã começa a baixar já gordura. Porque líquido, pelo que eu tô vendo, eu não tô tendo muito líquido, né? Pelo meu peso de ontem. Normalmente, segunda-feira eu ponho esse mais pesado do que aquele peso que eu mostrei pra vocês. Então, pra vocês verem que cada um tem a sua particularidade, né? E é sempre bom você tá analisando o seu desempenho baseado na sua última refeição, no dia anterior, no seu treino, né? Se eu não tivesse feito treino, com certeza eu teria baixado o glicogênio também, porque o consumo de carbo foi muito baixo. Líquido também, um pouco de líquido aqui foi também, porque a minha alimentação foi mais hídrica pra liberar toxinas do corpo, né? Ó minha gatinha, meu Deus. Pra liberar toxinas, então, é esse conjunto da obra que traz resultados. Observe, eu que não preciso perder praticamente quase nada, meu peso vai baixar e, claro, vai chegar uma hora ali que vai dar uma estagnada, porque eu não tenho mais glicogênio, tanto glicogênio pra perder, meu glicogênio fica em 800 gramas, mais ou menos, e nem tanto líquido. Mas vai eliminar uma merreca de gordura. Imagine eu, quando era muito obesa, aquele monte de gordura fazendo esse processo aqui. Meu Deus do céu, eu ia derreter gordura. Eu ia derreter, gente, litros de gordura. Pra vocês verem que dá certo. Então, agora é só continuar e vir aí no final do processo e pegar e fazer. Isso aqui, eu tô fazendo com vocês, como eu fiz quando eu tava com 137 quilos. Quando eu fiz dentro do projeto 4 semanas, tem lá, eu mostro o diário da dieta. Como é que eu baixo o peso, assim, num estralado de dedos. Não foi à toa que eu cheguei aqui e magsei 73 quilos. Tudo isso, conhecimento, fisiologia. Estudei muito sobre nutrição e hormônio pra fazer essa questão, essa orquestra funcionar muito bem. Essa junção entre nutrição e treino baseado em respostas hormonais, entendeu? Então, esse material vai ficar muito maravilhoso, como os demais já ficaram, já ajudaram tantas pessoas. E é isso aí, gente. Eu tô falando rápido, assim, porque eu tenho que correr pra cuidar da minha alimentação, porque daqui a pouco eu vou pro trabalho. E hoje eu não vou treinar, hoje eu só vou ficar cuidando desse material pra vocês. Olha pra vocês verem. Eu vou deixar de treinar pra cuidar desse material, tanto de dedicação que eu tô fazendo. Porque eu sei, quando a pessoa, ela vê os resultados... Por isso que eu tô fazendo jogo com vocês. Porque quando vocês veem o resultado, aumenta a fé. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se você tem fé, 90% do seu objetivo já foi alcançado, entendeu? Então, por isso que é importante eu fazer junto com vocês, mesmo não precisando eliminar tanta gordura, tanto líquido, entendeu? Então, vem comigo. Vou fazer agora uma análise e conclusão da minha alimentação do primeiro dia do projeto Detox 10, utilizando o Luziti, que é a bebida termogênica. Então, vamos lá. Olha só. A gordura ficou boa. Colesterol, ok. Sódio, ok. Carboidrato, ok. Fibras, ficou baixo. Então, aqui seria interessante aumentar o consumo de salada, né? Por exemplo. Açúcar, ok. Proteína, ok. Mas dá pra melhorar a proteína mudando aqui a estratégia alimentar. Por exemplo. No jantar, eu consumi abobrinha e ovos. O que eu poderia fazer aqui é colocar, em vez de dois ovos, colocar um filé de tilápia. Colocar aqui 120 gramas de tilápia ou 100 gramas. Vamos colocar 120 gramas de tilápia aqui. Aí, 120 gramas de tilápia. Observe que a proteína foi pra 77 gramas. 64, estaria bom. Vou manter minha massa magra. Mas, para melhorar ainda, pra garantir que eu não tenha perda de massa muscular. Então, colocarei aqui um tilápia no jantar. Ou poderia ser também um peito de frango. Peito de frango. Então, vamos colocar aqui um peito de frango grelhado. 100 gramas. Olha só a proteína. Foi pra 83 gramas. Então, já aumentou a proteína. Agora, observe a diferença de quando você coloca o peito de frango e o peixe. Agora, aqui com o peito de frango, está 57 gramas de gordura. E o peito de frango, apesar de ter pouca gordura, mas é uma gordura saturada. O peixe é uma gordura poliinsaturada. Então, é uma gordura mais saudável do que a gordura saturada. Mas, colocar um peito de frango não tem problema. Isso aqui é simplesmente pra vocês terem mais conhecimento, né? Na questão das gorduras. Então, vamos tirar aqui o peito de frango e voltar para a tilápia. Vou colocar aqui 120 gramas de tilápia de novo. Ó, a gordura já aumentou, já, desculpa, já diminuiu 6 gramas de gordura. Porque a tilápia, ela tem menos gordura do que o peito de frango. A proteína também baixou um pouco, porque o peito de frango tem mais proteína do que a tilápia. Mas, esse equilíbrio aqui também está ótimo. Então, tanto faz ovo, tilápia e peito de frango. O importante é todo o conjunto da obra, do dia inteiro, na questão das proteínas e gorduras, né? E vamos voltar aqui, tirar a tilápia e colocar os dois ovos que estavam antes. Dois ovos cozidos. Médio, os ovos não eram tão grandes assim, médio e tal. Então, a proteína voltou para 64 gramas. Um exemplo. Daí, eu venho aqui e coloco no meu lanche da tarde, coloco mais um iogurte grego. Que eu posso tomar no lanche entre o café da manhã e o almoço. E posso tomar um outro entre o almoço e o jantar. Seria o lanche da tarde. Então, vamos colocar aqui mais um iogurte grego. E observem a proteína. Estava 64, foi para 71. Então, já aumentou a proteína. Aumentou um pouco de açúcar também, aumentou um pouco de carbo. Beleza, fantástico. E eu poderia até colocar mais chia no lanche da tarde. Eu vou aumentar as fibras. Aumentou um pouco as fibras. Não aumentou tanto, mas aumentou um pouquinho. Aumentou gordura também. Então, é só fazer essa estratégia. Olhar, analisar e sempre focar aqui em proteínas, gorduras e carboidratos. E fibras também. E o açúcar, né? Então, eu poderia fazer essa estratégia. Na questão das fibras. No terceiro dia, nós já vamos colocar frutas. Então, vai aumentar, sim, a questão das fibras. Porém, nesse primeiro, segundo, terceiro dia, se as fibras continuam baixas, provavelmente o intestino fica preso. Então, o que acontece é o seguinte. Pode colocar aqui o piscílio. Um grama, dois gramas de piscílio. Na alimentação, piscílio, pra quem não sabe, é uma suplementação de fibras. Para melhorar a questão do trânsito intestinal, né? Então, tem essa opção também de aumentar as fibras. Vamos aqui para o segundo dia. Que já tá tudo calculado, tudo registrado. Então, as fibras, elas continuam baixas, né? Aqui eu tô consumindo chuchu. Chuchu tem uma... Vou consumir chuchu no ar do almoço. Tem uma quantidade até razoável de fibras, mas não é o suficiente. Tá baixa a fibra ainda. Então, o que eu posso fazer? Vou lá e coloco o piscílio. Então, por exemplo, aqui. Até antes do jantar ou antes do almoço, colocar o piscílio. Vamos colocar aqui no almoço? Piscílio. Vamos colocar aqui cinco gramas de piscílio. Ó, a fibra já aumentou pra dez gramas. São seis gramas de piscílio. Observe que o carbo aumentou também. Mas excelente, tá? Trinta gramas de carbo, até setenta gramas de carbo nesse processo que a gente tá fazendo aqui. E tá ótimo. Até cinquenta gramas nesses três primeiros dias. Tá ótimo. Então, mesmo que você coloque o piscílio, aqui ó, tem... O piscílio tem... Ele tem quatro gramas de carbo, fibras, quatro gramas de fibras. Ele tem quatro gramas de carbo, não tem problema. Fantástico, né? Então, é só fazer isso. Porque não é simplesmente chegar aqui, colocar a alimentação e não olhar o que tá consumindo. Precisa ver tudo. Fibra, açúcar, carboidrato, proteínas, gorduras, colesterol, sódio, tudo isso é importante, né? Por exemplo, ah, Simone, eu não vou querer consumir piscílio. Então, vai lá, tira o piscílio e coloca um prato de salada muito bem crementado. Pode ser rúcula com tomate, pepino, alface, ou se não, o que tem mais fibras ali. E aí, coloca ali por cima, é chia, porque vai melhorar muito o trânsito intestinal. O que não pode é continuar com as fibras baixas, né? Minha alimentação no segundo dia. O café da manhã eu vou repetir. Amanhã eu já faço uma crepe saudável com farinha de feijão branco. Mas hoje eu vou repetir o café de amanhã de ontem. E é isso, né? Se pra mim tá de boa, fazer esse café da manhã repetir o de ontem, de boa. Vou lá e faço. Agora, ah, eu enjoei do café da manhã, porque ontem eu comi ovos com legumes. Então, hoje eu já faria uma crepe, por exemplo, um omelete, enfim. Então, isso vai depender muito de cada pessoa. Hoje, como eu não fiz treino, eu vou tomar o Lusiti agora no café da manhã. Então, eu já comi os ovos, né? Com tomate e pepino. E vou tomar aqui o meu chazinho. 150 gramas de chuchu refogadinho. Agora, eu vou acrescentar o peito de frango, que vai dar mais ou menos 100 gramas. Então, ó. Vamos ver? Ó. Cento e... Cento e cinquenta e cinco gramas de peito. Cento e... Cinquenta gramas. Cem gramas. Cento e seis gramas de peito de frango. Tirando os 150 do... Do... Do chuchu, né? Então, esse vai ser meu almoço. Cem gramas de peito de frango, mais... É 150 gramas de chuchu. E vou levar uma saladinha para aumentar as minhas fibras. O consumo de fibras. Hoje... Hoje é o segundo dia do Detox 10, junto com o Lusiti. Coloquei um pouco mais de salada para aumentar as minhas fibras. Chuchu, né? Conforme o protocolo. Aqui, ele está amarelinho assim porque eu coloquei cúrcuma. Cúrcuma. E... 100 gramas de peito de frango. Então, isso vai ser meu almoço do segundo dia do Detox. Para complementar o meu almoço. Estou usando aqui o Mone Short Short. Para complementar aqui o meu almoço. A densidade nutricional. Eu estou usando aqui, ó. O Mone Antioxidant Short. Maravilhoso. E é isso aí. Para complementar aqui o meu almoço. A minha nutrição. Eu estou usando aqui, ó. O Mone Antioxidant Short. Que é uma delícia, nutritivo. É uma ótima opção de suplementação. Gente, esse suplemento está na minha bio do Instagram. Lá no link. E também nos comentários no YouTube. Ou na descrição. Maravilhoso, viu? Não, é capaz que ela dorme lá fora, no portãozinho lá. Lanchinho da tarde vai ser aqui. Lanchinho da tarde vai ser semente de girassol com iogurte grego. Aqui tem uma colher rasa de sopa de semente de girassol.